O que será que uma russinha pensa dos homens brasileiros, né? Será que eles são conquistadores e bons companheiros? Ou será que eles são um pouco malucos e sem noção? Olá, meu nome é Olga e você está no canal Olga do Brasil. Hoje eu vou revelar meus segredos e contar tudinho o que eu penso dos homens brasileiros. Nossa senhora, é isso mesmo? Já estou até com calor. Calma, Olga, não fica tímida, tudo vai ser bom. Então, vamos lá. Para os brasileiros, isso pode ser normal, mas para uma gringa russa, isso é muito interessante. Vocês podem imaginar que em outros países existe um estereótipo dos homens brasileiros. Como um don joan mulato latino que joga bem futebol. Tá bom, pode ser futebol não, mas conquistador e charmoso sim. E o que eu descobri quando eu cheguei para o Brasil? Que os brasileiros são muitíssimos diferentes. Tem mulatos gostazão, mas tem absolutamente diferentes pessoas. São com origem japonês, ou italiano, ou indígena, ou africano, ou alemã. Eu já falei que na Rússia nós temos 150 etnias, né? Mas eles só não se misturam tanto, todos separados. E no Brasil é uma mistura total. Então não existe só um tipo do homem brasileiro. Existem vários tipos e todas são com suas características. E isso me surpreendeu muito. Porque vocês sabem, às vezes essas garotas têm algumas preferências dos homens dos sonhos delas. Eu gosto mais de homens com pele morena e cabelos escuros. Eu gosto mais de homens gastazões com mais estilo como deus grego. Eu prefiro loiros como o da Escandinávia. Então agora imagina a cara das mulheres russas quando eles descobrem que aqui no Brasil você pode achar e escolher qualquer tipo de homem do que você quer. Qualquer tipo de pele, de altura, de cabelos, dos olhos, tudo. E você não precisa viajar, porque tudo isso tem só em um país, Brasil. Mais uma coisa que eu descobri sobre os brasileiros. Aqui no São Paulo, no Rio de Janeiro e em outras cidades do Brasil também. Que os brasileiros são muito atléticos e esportistas. Claro que não é todo mundo. Mas aqui eu percebi muito, muito as pessoas que cuidam do seu corpo, gostam da academia e de fazer esporte. Muito mais do que qualquer outro país que eu já visitei na minha vida. Eu lembro que na quarentena eu ouvi como meu vizinho grita. Ai, que saudade da academia! E dei muitas risadas. E eu vejo sempre da janela as pessoas que fazem esporte ou exercícios em sua casa. Às vezes até com garrafas de água ou com algumas outras bugigangas, qualquer. Isso é muito importante e vou cantar um segredo. Lá na Rússia, especialmente com as pessoas que têm interesse da América do Sul ou da língua portuguesa, sempre tem um monte de fofoca sobre como os brasileiros homens são esportistas. Pessoas na Rússia falam disso, galera! Por exemplo, se você vai sair na rua em Moscou, 7 ou 9 horas da manhã, eu duvido que você vai achar as pessoas correndo ou fazendo alguns exercícios. E lembra que em Moscou é não só neve, né? No verão faz 30 graus, mas o tempo é muito bom e na manhã também. Mas no Brasil, só sai da sua casa em qualquer parque ou beira-mar e você já vai ver os homens brasileiros fazendo esses exercícios. Existe um culto de esporte e isso é muito legal de cuidar com saúde, o que até mim motivou fazer mais exercícios. Mas não é às 7 da manhã, Nossa Senhora de Guinás de Canela. Isso eu não ainda estou pronta. Agora é um momento muito importante. Você já inscreveu no meu canal para não perder vídeos novos ótimos. Você inscreveu? Vamos continuar. O homem brasileiro adora seus pais. Claro que todas nós amamos nossos pais, mas aqui no Brasil isso é em outro nível. A relação com os pais aqui é muito, muito mais forte. Todas adoram os churrascos ou afijoadas com a família e passar tempo juntos. E normal se o homem brasileiro mora com os pais até quando ele tem 30 anos e ninguém vai julgar. Eu lembro como no meu primeiro trabalho aqui no Brasil, no escritório. Meu chefe levou uma comida para o almoço e eu fizer brinquedo. Hum, quem casinhou para você? Pensando que era uma nova namorada. Mas ele falou tudo orgulhoso. Foi minha mãe, eu moro com ela. E eu fiquei em choque porque ele tem quase 40 anos. Uma coisa também muito interessante que eu vi pela primeira vez na minha vida só aqui no Brasil. Os homens e as mulheres brasileiras às vezes também com tatuagem, com palavras, mãe e pai. Até aquele homem brasileiro muito masculino que parece só ônibus. E que pode parecer que é mais frio ou nervoso. Ele é como um tatuagem. Família Silva. Corações, 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 corações. Isso que eu nunca vi em nenhum lugar em nenhum outro país. Ah, e eu sei também que às vezes é comum para o homem do Brasil casar, ter filhos, esposa e continuar morando com a família dele. E o pai e mãe e até os avós. Todo mundo junto e misturando. É assim que fala, né? Aliás, a relação dos homens brasileiros com as suas mães e também alguma coisa muito especial aqui no Brasil. Isso é uma coisa muito próxima e os brasileiros são apaixonados pelas mães deles. Eu sei que todos nós amamos suas mães. Mas eu acho que os brasileiros amam muito, 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 muito mais. Elas realmente fazem parte do dia a dia. E normal ligar para elas frequentemente, dividir coisas do dia a dia e às vezes dividir algumas coisas da vida pessoal também. Um amigo me contou que o dia dos mães é um dos principais feriados aqui no Brasil. Porque todo mundo vai comprar os presentes para as mães e parabenizar as mães. Isso é verdade? Eu lembro que isso me surpreendeu muito no meu primeiro ano aqui no Brasil. Eu lembro como eu cheguei no shopping e tinha de corações com corações... De corações com corações. Trava língua. E tinha de corações com corações na todos os lugares. Aí eu pensei... É mais um dia dos namorados no Brasil? Será que agora é o dia dos casados? O que está acontecendo? Porque não existe nada assim no dia dos mães na Rússia. E eu acho que 99% dos russos não tem nenhuma ideia quando é dia dos mães na Rússia. Talvez em junho ou julho. E eu não tenho certeza que a gente na Rússia tem dia dos pais. Sim. Isso eu preciso explicar na internet. É curioso porque as mulheres na Rússia muito frequentemente mais querem ter filhas, não filhos. Porque tem um provérbio. Não tenho nenhuma ideia de onde vem. Mas o que eu ouvi desde que eu fui criança isso é... Um filho é um pedaço perdido. Tipo o filho é um homem, a mãe perde para o mundo. Imagina a diferença e aqui, para os homens brasileiros, a mãe é uma coisa muito especial, muito sagrada e muito importante na vida. Se você é gringa, cuidado. Não fale demais a forma negativa sobre a mãe de um homem brasileiro. Os brasileiros têm muita energia e eles são ótimos companheiros. Vamos no boteco? Vamos. Vamos andar bicicleta? Vamos. Vamos viajar para Pindamonengaba? Vamos. Sério, esse espírito livre e aventureiro são muito legal. Os brasileiros têm entusiasmo para provar coisas novas. Não são tímidos para se divertir. Não têm medo e não ficando e pensando. Hum, não sei. Será original? Lembro uma vez como a gente foi com meus colegas na um karaoke aqui no Brasil. Eram quase 20 pessoas. Sou eu, mais duas meninas e o resto são homens. E eu achei que só as mulheres provavelmente vão cantar. O quê? Absolutamente todos cantavam. Beberam com uns malucos e ninguém tinha medo. Sem vergonha e sem parar, gente. Será até complicado para conseguir um pequeno espaço e para cantar também para mim. Acredita? Nossa, isso eu adoro. E isso é muito legal porque até quando os homens brasileiros têm algum trabalho muito sério, com muitas responsabilidades e coisas sérias, ele tem algum toque de alma da criança. E aventureiro que lembra como se divertir real. Eu acho que todo mundo ama isso nos brasileiros. É algo muito contagiante. E isso faz a atmosfera mais leve e mais amigável. E isso é uma qualidade muito ótima. Tem também em pais brasileiros. Porque todas as crianças adoram se divertir com os pais, né? Vamos falar sobre os relacionamentos. No meu vídeo, é sobre a minha opinião das mulheres brasileiras. Você já assistiu, sim? Assiste depois desse vídeo. Eu já falei sobre as mulheres brasileiras nos relacionamentos, o que eu percebi. Mas vale também sobre os homens brasileiros. Os brasileiros levam os relacionamentos muito mais leves. Ninguém é cobrado pela sociedade. Pode ter alguns romances mais curtos e pode ser casar mais velhos. Que não tem problema. Aliás, os brasileiros não fazem muitas perguntas sobre seus relacionamentos interior. Ou ficam com muitos ciúmes. É algo até filosófico. O que aconteceu no passado fica em outra vida. E eles também mostram muito seus sentimentos. Que eles são felizes com uma pessoa. Gostam de abraçar. De fazer carinho. Eu vejo isso de demonstrações de carinho. Na todos os lugares. Na rua. Na fila no puderia. No correios. Os homens brasileiros não são tímidos para mostrar seus sentimentos. Vejo na rua os homens com qualquer idade. Segurando com carinho a malda mulher. Falando coisas legais e carinhosas. É muito claro que ele não se importa o que outras pessoas vão pensar. Ninguém precisa ser sério. Ou como um macho man sempre. Né? Mais uma coisa. Os homens brasileiros amam muito a liberdade. E eles não tem medo de me dar os planos. Cane as suas pessoas. Quem mudaram de profissão. Comam 30 ou 40 anos. Porque eles buscam a alta satisfação. A felicidade. E não tem medo de mudar. E isso o espírito aventureiro que eu já falei. É muito melhor do que ficar toda a vida fazendo a mesma coisa. O que você não gosta. Mas é mais simples. Né? Para essas mudanças precisa ter força. E eu acho que os homens brasileiros têm essa força. Eu espero que agora a gente não vai ouvir esse som de chuva que tem aqui. Agora tão forte. E eu acho que esse espírito livre são coisas muito bonitas. E eu tento aprender também. Como viver e ser um pouquinho assim também. O que você acha, gente? Eu esqueci alguma coisa? Agora é sua vez. Deixa like para amanhã um vídeo. E fala nos comentários. Todos os homens brasileiros são assim mesmo? O que você pensa sobre tudo isso? Inscreva-se no canal. E a gente vai ver no próximo vídeo. Beijo no coração. Tchau, tchau.